Sim, galera, tem uma amiga que pede o quê? De presente? Cueca do Renato. O que eu vou fazer? O Renato tá dormindo aqui, ó, do lado, do ladinho aqui. Então eu vou entrar ali pé por pé e vou pegar, galera, a cueca dele. E vou entregar pra minha amiga, sim, porque ela disse que é o sonho dela. Então, galera, eu vou ali, ó, só no silencioso. Por quê? Porque eu sou dessa, galera, de realizar sonho. Deixa aí nos comentários qual que é o teu sonho, tá? Pelo amor de Deus, não me fale que é cueca. Então deixa aí nos comentários qual que é o teu sonho, que eu vou pegar uma de vocês aí nos comentários e vou realizar, beleza? Pode escrever, não vai ficar falando, ai, manda, manda o Renato, ai, manda o Gui. Não, gente, é presente, coisa assim que dá pra enviar, tá bom? Quem mais comentar aqui no comentário, eu vou mandar esse presente. Deixa nos comentários qual que é o teu sonho. Deixa aí o arroba de vocês que eu vou entrar lá no Insta. Aí pra vocês que ainda não me seguem, vou deixar aí, Irene Nóbrega, e me acompanhem porque eu vou estar lendo o direct do que pediram, tá bom? Vou estar escolhendo o nome aí nos comentários, beleza? Então agora, galera, a minha função é entrar no quarto com o Renato dormindo. Ai, que se eu acordar ele e ele ver que eu tô pegando uma cueca, ele vai falar, uai. E é o seguinte, não é cueca da gaveta, tá? É cueca que ele tá usando. Usando, é isso mesmo. Então, é um pedido dela, tá, galera? Não é eu que tô falando. Nossa, você quer uma... Não, pode colocar o print aí. Vocês leram aí no print, né? Do WhatsApp. Ela simplesmente falou pra mim, quero ganhar uma cueca do rei. Pode ser que também ela quer presentear o pai, né? Com a cueca do rei, é verdade. Porque, ó, pra quem não sabe, o pai dela um dia foi nadar lá na piscina. Tinha um arromba assim na cuequinha dele. Gente, você não passou mal de rir, porque ele é da zoeira mesmo, igual a gente. Tá tudo certo. Então, provavelmente, seja isso. Dizem as malínguas que é porque ela gosta de ficar cheirando. Mas eu quero acreditar na primeira historinha que é dar pro papai. Se bem que o papai leva tudo na zoeira e tá tudo certo. Então, bora lá entrar no quarto, aproveitar e correr. Tá dormindo. E, pra quem não sabe, o sono do rei é profundo. Gente do céu, você pode tocar a banda lá dentro, porque ele nem tá nem aí. Então, vamos lá pro vídeo que eu vou entrar nesse quarto com medo. Eu tô com muito medo real de entrar aqui, galera. Tá aqui do lado. Vamos entrar só no pezinho, ó. Bora lá pro vídeo. Não esquece, hein? Não esquece de deixar no comentário. E vamos ver se a gente vai agradar ela, porque ela já tá chegando. Então, antes dela chegar, eu já quero ir lá no quarto dele agora, pra pegar essa cuequinha dele. Bora aí, porque a gente vai tá muito, muito especial. Ah, e por que que vai tá especial? Porque ela acha que ela vai ganhar essa cueca. Mas o resultado vai ser outro. Vai ser surpreendente. Cada um com o teu sonho. Vamos? Então, bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fala, fala. O que você pediu? Ah, eu pedi um... Ah, não vou falar, não. Eu não quero falar, gente. Não. Fala, Paulinha. Não. Deixa eu ver o que você me deu. Você tá com vergonha? Fala, senão eu vou explorar. Deixa eu ver. Todo mundo sabe que você vai achar... Todo mundo sabe que você vai achar as obras. Fala, Paulinha. Ah, é? Ah, não. Não, você tá me queimando o meu filme. Deixa eu ver. Ó, um presente pra você. Ah, deixa eu ver se você gosta. Vai logo, Paulinha. O Renato vai ficar bravo. Ah, meu Deus. Gente, ela ama as cuecas do Renato. Nossa, é uma cueca? É uma cueca. Do Renato? Cuequinha que ele usa pra dormir. É. Deixa eu ver se tá muito agasta. Não, não tá agasta. Não, tá dele. Tá chorando? Tá cheirosa? Tá. Tá cheirosa. Você sabe o que que ficou aí, né, Molly, né? Balangando aqui, né? Nossa, vai dar um shortinho, hein? É, pra ficar em casa, né? Não, mas daqui que é do meu piar. Não, não. Agora você já deu, tá dado. Para, Paulinha. Deu, tá dado. Paulinha, tira esse vício de cachê lá no cueca dele. Não, eu gostei da cueca. De marca, filha. De marca e muito boa. Dupla face ainda. Não. Não é dupla face, não. É sim, aqui, ó. Dupla face. Ela tem forro. Ó. Dupla face. É uma cueca de... Gente, não é cueca aquelas do Paraguai que são pra três por dez. Paulinha, eu vou tirar de você. Não, tá aqui. Eu quero. Não, você não vai usar essa porcaria. Eu quero, eu quero usar. Eu gostei. Pode usar pra... Vixe, como... Não, eu sei que... Uma regata. Uma regatinha. Olha, gente, eu desespero cada cueca. Não, eu gostei. Mentira, que eu já espionei você cheirando uma vez. Ah, pronto. Olha, olha. Que até o Aruã reagiu no seu vídeo. Quem? O Aruã. Meu Deus. Você acredita? O que que ele falou? Nossa, ele me detonou. Como é que ele falou? Ele falou um negócio que, tipo, eu mexo em tudo. Crepe que eu sou maníaca, não sei o quê. Eu vou ter que assistir. Eu assisti ele falando de mim vagabundo. Mas tudo bem, tudo bem. Ele é do bem, Paulinha. É, até a hora que eu... Naquela cara dele, ele vai ver. Não é assim, Paulinha. Agressão não pode. Tô brincando, brincadeira. Se ele reage... Se você reagir nesse vídeo e falar mal de mim, Aruã, o Paulo vai torar pro seu lado. Aruã, reage sim, que a cheiradora diz... Ah, não. Ah, não. Não, eu vou pegar pra mim. Não, ele não lavou essa cueca. Não, lavou tá cheirosa. Ele é cheiroso. Ele é cheiroso. É, eu vou usar pra mim com a blusinha. Vou ver se tiver que ficar top. Mas é isso mesmo que é o presente? Não, tô brincando. Seu presente é outra coisa. Cadê? Mas para de xingar o Aruã. Eu vou lá buscar, tá? É. Gente, agora eu vou pegar o presente dela. Não, não. Não, não pode ficar na rua. Não, nem pode. Fecha o olho que eu vou pegar. Tá. Para de cheirar a cueca. Ah, não. Cheira as árvores. Vem aqui, Paulinha. Larga essa cueca, vai. Eu vou experimentar. Que sofrimento. Você serve? Paulinha. Ah, na mosca, filha. Paulinha do céu. Bem curtinho. Depois o Aruã reage, você fica triste. Aruã. Não, deixa ele. Deixa ele falar de mim. Pega meu presente. Tá, vou pegar. Meu segundo presente. Não, a cueca dele você vai devolver. Não vou. Deus, já tá dado. Então vem cá, fecha o olho. Tá. Senta aqui. Agora tem que sentar aqui. Tá. Fica doido. Vem aqui, ó. Senta aqui. É valiosa. Se você vender esse negócio, você acha que você vai... Não vendo. Fecha o olho. Tá, eu não vendo meus presentes. Você vende até a mãe? Nossa. Tá vendo. Tá. Olha de olho. Não. Tó. Pode abrir. Nossa. Esse é teu presente, Paulinha. Ah, que que é isso? Ah, Paulinha, abre aí, Paulinha. Vai, Paulinha. Mete o palco que você pega. Meu Deus. Que isso? Tão grande desse jeito. Você nunca ganhou presente tão grande desse jeito, né? Tá pesado. Amei, senhor. É uma cabeça humana. É. Eu é. Ah, não. Ah, não. Não gostou dessa. Mentira. Melhor da cueca, né, viagem? Olha o desespero. Ah, não. Gente, ela é loucura dela ter uma dessa. Caralho, eu não acredito. Eu não acredito. Mentira, cara. Mentira. Ah, não. Ah, não. Eu não quero. Eu não quero. É barato mesmo, não. Mas é um produto, Paulinha, que vai te ajudar muito na sua, muito na sua alimentação. Tá bom? Não é possível, cara. Não acredito. Dá pra fazer churros, tá? Nossa. Bora ver se você me chama pra comer na tua casa. Eu vou ter que cancelar o teu presente. Por quê? Você nem me deu. Vai tacar na minha casa. Abre aí, Paulinha. Como que eu vou te dar um presente nessa altura? Vamos ver se tá tudo certinho aqui. Ai, mano, que isso? Rapaz, que mentira. Nossa, grandona, cara. Não, eu não cateia de 5 litros, não. Porque eu quero que você faça sorrando. Tipo, é só isso. Ela, porque assim, Paulinha, deixa eu explicar. A mundial de 5 litros, que é a que eu tenho, ela é muito grande pra você sozinha. Então aqui, mas de qualquer forma, dá pra fazer todos os seus frangos, dá pra você assar qualquer coisa. Eu tô mentira, cara do céu, não é possível. Aí ela ficou feliz mesmo, galera. Era sonho dela. Nossa, que chique. Dar um frango aqui certinho, grandão. E aí, ó, por exemplo, a Paulinha, galera, ela fica editando as coisas dela, vídeos, revendo. E aí, tadinha, ela perde muito tempo e medo de um frango queimar. E ela tá na dietinha dela. Aí eu não quero que ela fique comendo pra fora, bobagem. Ela me... Nossa, ela já guarda comendo. Deixa eu guardar, porque eu não... Nossa Senhora! Que toque! Obrigada! Obrigada, eu amei! Cara, você me enganou! Te enganei. Ah, eu comprei um negocinho, é simples. É, eu falei, eu comprei um joinha, um anelzinho pra você. Não é lá, tá. Nossa, cara! Invertiu, cara. Que maravilhoso! Não podia ser melhor. Gente do céu, eu sempre quis uma airfryer, sempre quis. A gente tava... Ela tava me enganando ali, você falou, nossa, então, olha como que a airfryer é top. É prática, eu falei. E eu sim, é muito boa, né? É porque eu chamei ela pra almoçar, galera. Daí ela falou, nossa, como que é prático. Você coloca o frango bem temperado. Só deixar de molho, Paulinha, umas duas horas. Gente... Aí você colocou no airfryer, você esquece. Nossa, deixa eu tirar uma foto e mandar pra minha mãe, pra ela ver. Eu desespero. Mais a minha cueca, gente. Não, a cueca não. A cueca do Renato, você devolve. Não, deixa eu mandar pra mãe. Devolve essa cueca. Mãe. Nossa, cara. Cadê? Ganhei. Ganhei. Aqui, Paulinha, aqui. Mano, assim. Gente... Agora sim. Gente do céu. Top, né, Paulinha? Mano do céu. Olha essa cueca aqui, safada. Olha ela desesperada, já tá sem arzinho. Nossa. A primeira panela elétrica da Paulinha, galera, eu que dei também pra ela de presente. Uhum. Né? Aí eu falei, agora eu preciso dar uma que aça, que frita, faz bolo. Essa aí é vida, Paulinha. Top. Ela é vida. Top demais. Isso aí é vida pra gente que é correria. Uhum. Então o que você faz? Você deixa o franguinho de molho. Você chegou do trampo, 25 minutos do lado, 25 minutos do outro, já era. Você tem um baita de um rango, saudável, sem óleo. Uhum. Claro que às vezes você vem e dá uma... Não, mas isso aqui é vida. Isso aqui você faz, isso é bolo aqui. E você acredita que eu vi uma menina catando pão normal, francês? Uhum. Aí ela amassava no meio e colocava ovos. E colocava aí por 10 minutos. Você não tem noção como que sai. Eu já vi a Dani fazer coisa com pão na airfryer. Não é top? Nossa, é top demais. Nossa, eu tô muito feliz. Meu Deus. E aí, por que eu não peguei a de 5 litros? Até de 8. Uhum. Porque é muita coisa pra quem faz só... Porque ela mora sozinha, galera. O irmãozinho dela agora tá pra cá, então ela faz pros dois, que é muito necessário que ligar um panelão gigante. Nossa, isso aqui é ótimo. E ela é muito fácil de cuidar, Paulinha, muito mesmo. Valeu? Ah, nossa, eu não acredito, cara. Nem acredito. E galera, já tinha comprado pra ela faz tempo, mas ela fica na correria e aí ela não passava aqui pra buscar, pra buscar. Por causa que eu tô com muito trabalho, final de ano, né? Sim, é verdade. É, daí é porreria. Nossa, tô muito feliz. Tá mesmo, tá? Obrigada, de coração. Então é isso, galera. Vocês deixem aí no comentário se a Paulinha mereceu ou não. We are the champions. E é o máximo. Eu falo, saiu a mão na roda. Isso aqui é caro, gente. Isso aqui é uns 600 e poucos reais. Não é barato não, viu? Nada de assustar o povo com o preço. O que é caro é a gente comer errado. Aí fica caro. Isso aqui jogou aqui dentro, foi um temperinho, ó. Vai pro abraço. É verdade, Paulinha. Fica muito bom, muito bom. E agora, dia 2, eu já volto pra minha dieta, ó. A fio. Isso, é real. A fio. Sem ser, porque eu engordei nesse final de ano. E o airfryer, essa panela, meu, ela faz coisa, assim, de outro mundo. Tem muita receita no YouTube. Muita mesmo, só com ela. Maravilhoso. Sabe essas batatônicas, igual eu fiz hoje no almoço, que você corta ela no meio, tipo em cruz? Colocou, 25 minutos, tá perfeito. Crocante. Maravilhosa. E aí, outra. Deixa eu dar uma dica aqui pra Paulinha. Você nunca pega óleo normal. Quando é for quente, é o azeite do vidro vermelho, ó. Do rótulo vermelho. Sim. Que ele suporta, aí ele fica... Aí não tem erro, porque o rótulo dele vermelho, significa que você pode fazer ele no quente. Sim. Agora, o outro, que é o verde, se você colocar quente pra fritar alguma coisa, ele se torna um óleo comum. Uhum. Tá? Nossa, perfeito. E eu quero que você faça o seu frango e já me marca, já me olha. Vou fazer, vou fazer. Pra me olhar, manda vídeo, manda foto pra me olhar. Levar um cúrcuma pra você, colocar nos seus franguinhos, beleza? Nossa, eu tô muito feliz. Ah, então é isso. Leva pra tua casa. Obrigada, muito obrigada mesmo. Tô muito feliz, nossa. Que bom, fui feliz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau